A ação foi toda filmada por câmeras de segurança do bairro Jardim Claré. O crime aconteceu em dois momentos distintos. No primeiro, a dupla vem até este portão, estoura o cadeado, entra, carrega o carro com alguns produtos e foge. Mais de três horas depois, eles retornam para furtarem o restante das mercadorias. O carro que os bandidos usam é este Fox. Após estacionarem o veículo na esquina, um dos criminosos vai até o portão e em segundos estoura o cadeado e entra. Logo, o comparsa aparece e também entra na distribuidora. Eles ficam dentro do barracão por quase meia hora até pegarem o automóvel, pararem em frente, carregarem parte das mercadorias que separaram e fugirem. Pouco depois da meia-noite, retornam ao local e já param o mesmo carro em frente, descem e novamente entram pelo portão que deixaram encostado. Agem rapidamente e furtam mais produtos, entre eles televisores, celulares e muitos calçados que são colocados no banco de trás e porta-malas do veículo. Em seis anos, é a primeira vez que a distribuidora é alvo de bandidos. Os proprietários estimam um prejuízo de mais de R$ 100 mil.